Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Pan. Tem alta lucro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Pan divulgou a nota, o lucro do terceiro trimestre, vamos a ela então. Veja, Banco Pan tem alta de 12% no lucro do terceiro trimestre a 191 milhões de reais, hein? Manda um pouquinho aqui para o papai, né Banco Pan? Vamos lá, hein? O Banco Pan, BPA N4, registrou lucro líquido de 191 milhões no terceiro trimestre deste ano. Aumento de 12% na comparação com o igual período do ano passado, segundo informou a companhia nesta quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. O retorno sobre os patrimônios ROE nos nove meses encerrados no final de setembro foi de 14,1% e o índice da Basileia atingiu 15,3%. O Pan chegou a 15,2 milhões de clientes no terceiro trimestre de 2021, aumento de 136% em 12 meses. Segundo o Banco Pan, que é controlado pelo Banco BTG Pactual, o lançamento de novos produtos contribuiu para a ampliação do engajamento, levando os clientes ativos para 52% da base. Neste trimestre, o Banco Pan lançou antecipado o saque aniversário do FGTS, que escalou rapidamente, atingindo 1,5 bilhão de carteira em setembro, disse a empresa em comunicado. O volume transacionado pelos clientes no Banco Pan atingiu 13,8 bilhões, aumento de 501% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Para o banco, o montante que leva em conta transações no aplicativo, cartão de crédito e cartão de débito, indica expansão em ritmo mais acelerado que o de novos clientes. No trimestre, o aplicativo registrou 214 milhões de acessos, incremento de 282% em relação ao terceiro trimestre de 2020. A carteira de crédito total do banco avançou 33,3 bilhões, crescendo 31% em 12 meses. O indicador de inadimplência acima de 90 dias passou de 5,4% para 5,8%, reflexo da evolução do mix do portfólio para produtos com mais margem. O terceiro trimestre do Banco Pan foi marcado pelo anúncio de aquisição da Mubia Auto, plataforma de vendas de veículos online. Em outubro, o banco divulgou a incorporação de ações da Mosaico. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, o Banco Pan é um banco digital, vocês conhecem. O controlador do Banco Pan é o BTG Pactual. E o Banco Pan, recentemente, junto ao BTG, anunciaram a bandeira ELO, chegando a partir do início de 2022. Então, eles devem trabalhar com três bandeiras, Visa, Master e ELO. E com esse lançamento desse novo produto do FGTS, antecipação, o banco divulgou um resultado espetacular referente a este produto. Além de outros mais, como o Cartão de Crédito Internacional, Gold e Platio, que o banco trabalha. Como vocês sabem, para abrir uma conta no Banco Pan é através do aplicativo do banco, onde você baixa o aplicativo, preenche os dados e terá acesso à conta corrente do Banco Pan sem tarifa. A conta tem TED grátis, Pix grátis, cartão de crédito internacional sem unidade. Você pode escolher o cartão Gold, o cartão Platio ou o próprio cartão internacional com pontos, junto ao Pan Mais, o Pan Clube. E assim poder trocar por prêmios, trocar por milhas aéreas, junto ao programa Pan de prêmios. Leandro, o Banco Pan é um banco seguro para fazer investimentos, fazer aportes, entre outros mais. Recentemente, o Banco Pan lançou as suas máquinas de cartões, onde o cliente pode fazer as transações nas maquininhas e o dinheiro cai diretamente na sua conta corrente pessoa física. Ou seja, você pode distribuir os valores de numerários que passam pela maquininha, distribuindo então para a conta corrente, que assim você achar melhor, ou usar a própria conta do Banco Pan. O Banco Pan também é controlado pelo Banco Central. E os investimentos do Banco Pan, dependendo de qual for o investimento, tem a garantia do FGC também, como de qualquer outro banco. E os resultados aqui mostrados são reflexos do que o Banco Pan vem fazendo nesses últimos tempos, referente à administração forte, batendo em massa, em mídias sociais, em TVs, em outras mídias, chamando para abrir a sua conta no seu banco digital. Diante de tudo isso, a administração do Banco Pan vem mostrando força perante ao que tem no mercado, uma porque não é fácil gerenciar bancos digitais, tampouco bancos físicos, da forma que está acontecendo no mercado brasileiro. Cada dia aparece um novo banco digital, então os bancos precisam se reinventar ou vão ficar para trás. E o Banco Pan batendo forte na mídia para chamar os clientes para abrir conta no banco digital. Está aí para vocês o resultado do Banco Pan no terceiro trimestre. Mais de 15 milhões de clientes, mais de 12% de resultado final junto ao Banco Pan digital. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Álvaro Júnior, um grande abraço! Ozeia Souza, um grande abraço! Francisco Júnior, um grande abraço! Cíntia de Paula, um grande abraço! Henrique Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus! Cíntia de Paula, um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto